Quando se começa a trabalhar com moda, a gente começa a perceber que todo mundo tem algum perfil para trabalhar na área. Eu vou explicar melhor. Se você é alto e magro, pode ser que você tenha sucesso nas passarelas. Mas se esse não é o seu perfil, não se desespere. Todo mundo tem algum espaço no mundo fashion. Esse é o Bud e essa é a Belinha. Ele é um pug e tem 9 anos. Ela, uma jovem adulta, 5 anos e da raça Lhasa Abso. Pode-se dizer que os dois são diferentões, né? E já que o mundo fashion adora coisas diferentes, só para não perder o costume, bem-vindos à passarela pet do hype. E para começar, um toque de elegância. Afinal, essas duas raças sempre foram muito prestigiadas pelas cortes europeias. Nada mais apropriado, então, do que um baile ou uma cerimônia de casamento. A Belinha é cheia de classe. Escolheu logo um vestido longo de cetim, um cordão de strass e uma tiarinha de princesa. Para poucos, o Bud veio logo de smoking preto, no estilo festa do Oscar. Cheio de garbo, no estilo eu sei que você me quer. Para aquela festa de arromba à fantasia, o Bud, que é um cara mais tradicional, escolheu ir de marinheiro. Já a Belinha colocou as pernocas de fora e atacou o de Mulher Maravilha. Ah, sim! As festas de ano estão chegando. As chuvas voltaram e é preciso se proteger, mas sem perder o glamour, né? Ah, para os amantes do sertanejo, roupa de couro e chapéu, né, Bud? Ei, Goiás! Enquanto isso, a Belinha continua finíssima, com esse vestido com cinto e chapéu para um domingo à tarde. As pessoas têm procurado muito, né, essas roupas e fantasias, até quando tem algum evento na cidade, no parque da cidade. As pessoas vêm aqui, procuram as roupas. A Lady, quando ela, ela sabe quando ela está feia, quando ela está bagunçada, quando ela está, assim, sem o lacinho dela, que ela gosta, ela deixa a gente colocar. Então, realmente, ela, ela se preocupa, ela fica toda brocochou, fica, é, pelos cantos da casa, então, acho que ela se preocupa, sim. Roupa é legal, a gente acha bacana, acha bonito, mas a gente tem que ter consciência que os animais são animais. Pegaram recado? A moda é para todos, todos mesmos. Gente, uma das matérias mais pedidas foi uma entrevista que a gente fez com uma estilista moçambicana, Eliana Murarji. Ela é uma fofa, super simpática e eu confesso que eu fico encantado mesmo, é pelo sotaque. Simplicidade é o segredo do sucesso de Eliana Murarji, uma moçambicana que está há mais de quatro anos no Brasil e acaba de lançar a própria marca. Eu cheguei aqui em 2008, em janeiro de 2008, porque meu pai trabalha aqui, então, eu nunca tinha vivido com ele, nunca tinha convivido todos os dias com ele, era sempre férias, ou um fim de semana aqui e ali, mas nunca de estar com ele todos os dias, porque eu estava sempre com a minha mãe. E ele disse-me, olha, Eliana, tem um curso de moda no Brasil, vem, e ao mesmo tempo, vais-me fazer companhia que eu estou aqui sozinha. E eu hesitei muito, muito, e na última me disse, ok, tudo bem, vou tentar, não custa nada tentar, né? E acabei que cheguei e conheci pessoas que são irmãos hoje, que são as minhas amigas, os meus amigos. A paixão pela moda, eu acho que eu tinha 13 anos, ou 14, que eu estou no meio da aula e eu, em vez de prestar atenção à aula, eu desenhava croquis, mas mini croquis, assim, eu não prestava atenção nenhuma, nenhuma aula. Veio mais forte, com 18 anos, que eu já vestia as minhas amigas para a gente sair, e já tinha o meu estilo próprio, que era simplicidade. Você me falava sobre isso? Eu não gosto de muitas coisas, eu não gosto disso, eu gosto de coisas simples, coisas bem básicas. E olha, ela está lançando a marca dela agora, Murad. Murad. E ela me falou que isso vai ser determinante na sua marca. É, simplicidade é elegância, para mim, né? Não precisa ser extravagante. Não precisa, eu acho que simplicidade é tudo. O preto é uma cor que eu vejo que eu posso usar durante o dia e a noite. Eu posso usar num básico preto, com uma rasteirinha, e a noite só botar o salto e já estou pronta. Eu não preciso voltar para casa, para mudar, não preciso fazer uma produção, porque o preto já, em si próprio, já é uma cor, assim, é elegante, é uma cor básica e adapta a qualquer pessoa. Uma dica de moda, uma coisa básica, que toda mulher tem que saber. Toda mulher tem que ter um preto básico. Não tem como. Não tem. Eu esperava que você acesse isso. Tem que ter um preto básico. Eu não sobrevivo sem meu preto básico. A moda não quer dizer seguir a tendência, mas ter a sua própria moda. Não acho bonito alguém que segue toda aquela temporada, é uma tendência e vai mudando de estilo. É importante manter o seu estilo, a sua identidade e acrescentar com as tendências. Ah, eu sinto. Ah, mas não mudar o seu estilo. Porque é importante cada pessoa ter a sua identidade. Se dependesse de mim, essa conversa ia levar horas. Pena que o nosso tempo é curto. E ver os croquis dela de perto foi um privilégio. Adorei, foi um prazer te conhecer. Obrigada. Um prazer também. Foi meu. Gente, adorei. Uma simpatia. Ficam as dicas. O pretinho é base. A gente foi pretinha. Hoje a gente vai aprender como maquiar uma negra com a pele escura. A gente está aqui hoje com a nossa modelo Bianca. E vamos descobrir como vai ser o tom de base ideal para o rosto dela. Eu tenho aqui dois tons de pele para a base morena, que vai ser o número um e o número dois. Para a Bianca, vai ser o número um. A maneira mais correta de se uniformizar a pele é com um pincel. E se por acaso a base ficar um tom a menos, que é a tonalidade normal da pele dela, a gente pode escurecer com um pó. Nossa segunda preocupação é com o corretivo. O corretivo não serve só para corrigir olheiras. Ele vai ajudar a abrir o olhar mais da pessoa e ajuda a fixar sombra também. Esse detalhe que a gente fez aqui no nariz serve para afinar. Bem, esse aqui é um pó mosaico. Você vê que tem pequenas partículas de brilho. E vai ser a tonalidade da nossa modelo. É sempre bom passar de acordo com os pelinhos do rosto, para não ficar aquela maquiagem craquelada. Como a gente escolheu um look mais natural, mais leve, eu escolhi essas seguintes sombras. Esse tom mais claro, para passar na pálpebra. E esse tom mais escuro, puxado para o marrom, para esfumar no canto do olho. Lembrando que sempre, independente do tom de sombra, vi sempre com um tom mais claro, de dentro para fora. Vou iluminar debaixo da sobrancelha dela, para dar uma levantada no olhar dela. Agora a gente vai passar um delineador, tonalidade marrom, já que é uma maquiagem pro dia. E para seguir também a linha de cores que a gente usou na modelo. A gente vai usar um blush, um tom bronze. Lembrando que a gente deve evitar tons rosados para pele morena. Então a gente vai usar um bronze, que vai dar um aspecto de uma pele bronzeada. E no rosto fica um aspecto também de saúde. E para finalizar, um batom tom de boca. Para ajudar a desenhar os lábios dela. E para ajudar a desenhar os lábios dela.